Fala galera do Tecmundo, tudo bem com vocês? Plantão Covid-19, as boas notícias começando 23ª edição. Semana passada estava aqui comigo o Leonardo Rocha e hoje voltou uma pessoa muito especial, a Joy Macedo. E aí Joy, tudo certo? Oi paião, oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não vim aqui, né? Muito tempo. Vim da guarda graça hoje, o que a gente tem de bom para falar para esse povo? Bom, hoje a gente vai falar sobre a vacina russa, que vocês já devem saber por aí que está rolando, que o presidente da Rússia, Putin, anunciou o registro da primeira vacina contra Covid-19 no mundo. Também a gente vai falar sobre a parceria entre o Estado brasileiro e a Rússia, que mais para frente a Joy vai explicar para a gente, e a Anvisa, que aprovou a segunda dose da vacina de Oxford contra Covid-19. Ou seja, vamos falar bastante sobre vacina e ela está chegando, né Joy? Sim, a grande expectativa, né? Todo mundo aí já montando sua cadeirinha para ir para a fila da vacina e cada dia mais novidades, né? Porém, algumas controvérsias. É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, já explica para a gente essa primeira vacina da Rússia, esse primeiro registro que o Putin avisou o pessoal. O que é isso daí? Explica para a gente. Pois é, o Ministério da Saúde lá da Rússia aprovou a primeira vacina do mundo, aí para as cabeças mesmo, lá na Rússia. Só que a OMS já está de olho ali, falando que não sabe muito bem sobre a eficácia, apesar da própria Rússia afirmar que em dois meses de testes, eles só fizeram dois meses de teste, está tudo ok e está pronta para a produção em massa. A expectativa é que eles comecem a vacinar já em massa a galera lá na Rússia em outubro, que já está logo aí, né? Pô, pertinho, né? Exato. O presidente falou que a filha dele já tomou a vacina e que ficou tudo bem, ela teve uma febrinha e ficou tudo bem. Mas é um pouco controverso, os testes foram muito rápidos, mas é uma alternativa que está rolando aí, né? É, é o que eu estou falando. Se der certo, se funcionar, meu, eu estou topando a vacina de onde vier, né? Exatamente. E ela chama Sputnik V, já vou falar o nome porque a gente vai ouvir falar bastante dela aí nos próximos meses. Legal. Bom, vamos para a nossa segunda notícia, já que estamos falando de Rússia, vamos continuar falando da Rússia, mas agora é Rússia e Brasil, porque o país disse que ele pretende ter parcerias aqui no Brasil para a produção da vacina contra a Covid-19. Pelo que eu dei uma lida por cima, é uma parceria com o Paraná, é isso mesmo, Joy? Exato. Tem os memes que falam que o Paraná é a Rússia brasileira, né? Lembrei disso agora. Então, estão ali os dois juntos. Fazendo jus ao nome. Fazendo jus ao meme, eles estão aí juntos para ser o primeiro estado a trazer essa vacina, que é a Sputnik, que a gente acabou de falar, aqui para o Brasil. Só que as coisas não vão ser tão rápidas como lá na Rússia, que a ideia é começar a vacinar a população já em outubro. Por aqui as coisas vão ser um pouquinho mais demoradas, mas o pessoal lá da Rússia falou que essa exportação aqui para... Essa parceria com a América Latina, que aqui no Brasil seria feita pelo Paraná, já deve começar a produção em novembro. Mas isso não significa que a gente vai ter a vacina aqui, porque a gente depende da aprovação da Anvisa. Lembrando que na primeira notícia a gente falou que o Ministério lá da Rússia aprovou lá. Aqui é outra história. Eles vão produzir a vacina por aqui, mas ainda depende da Anvisa liberar. Tem todo um trâmite diferente de testes. E a expectativa é que se tudo for aprovado e correr tudo bem, só no segundo semestre de 2021 ela role por aqui para a galera ser vacinada. Pô, bacana isso daí, porque a Anvisa pelo visto está correndo bastante para aprovar os testes, tanto que a nossa última notícia vai falar sobre isso. Se a Anvisa aceitar logo essa vacina da Rússia, pode ser muito bom para a gente. Mas assim, eu estava lendo hoje, não sei se você chegou a ver, Joy, um cara que cresceu muito agora recentemente é o Átila, o Átila Lamarino, que ele vem trazendo uma visão bem científica para o pessoal de uma maneira mais clara, mais fácil de entender. E ele comentou que essa vacina russa, apesar da rapidez, ela ainda não tem estudos suficientes. Então, se a gente tiver uma aprovação da Anvisa, talvez ajude nesse sentido, né? Exato. Até a própria Organização Mundial da Saúde deu esse alerta aí, que foram só dois meses de teste, é um pouco corrido, então eles ainda não assinaram embaixo da eficácia dessa vacina, a OMS. Mas a Rússia está batendo no peito falando que está tudo ótimo, quem se vacinou está ótimo. Bom, então vamos para a nossa última notícia. Lembrando a todos que de terça-feira o plantão é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápido, é só para atualizar vocês, e sexta-feira ou sábado a gente vê, a gente volta com o conteúdo um pouquinho mais denso. A nossa última notícia do dia é a Anvisa aprova a segunda dose da vacina de Oxford contra a Covid-19 em voluntários. Joy, explica para a galera aí. Sim, essa é aquela vacina da Universidade em parceria com a AstraZeneca, que a gente fala bastante desse nome complicado, agora todo mundo já acostumou, né? Eu vi ele por aí. Foi aprovada para a galera que está fazendo o teste, tomar a segunda dose, e essa segunda dose tem que ser dada nos pacientes que estão ali em teste entre 4 e 6 semanas depois da primeira dose. Lembrando que o Brasil, né, está aí entre um dos líderes desses testes, e então por aqui o pessoal vai começar a receber em breve já essa segunda dose com toda a aprovação da Anvisa. Lembrando que ela teve um primeiro resultado muito bom, sem nenhum problema, tanto que esses resultados positivos dos primeiros testes de vacinação aqui no Brasil também fizeram a Anvisa subir de 55 para 69 a idade, deixa eu só colar aqui, exatamente, de 55 para 69 anos a idade máxima de testes, porque eles tinham estipulado essa idade máxima de 55 anos por conta do risco, pessoas mais velhas têm mais riscos, mesmo que seja na vacinação no teste, só correu tudo bem, eles não tiveram complicações, então eles ampliaram esse teste até para saber como as pessoas mais velhas vão reagir também, né? É uma notícia bem legal, ou seja, está caminhando. Lembrando que a gente está na terceira fase desse teste, dessa vacina, que já é um dos mais avançados, que é o teste em humanos. Bacana, muito legal isso daí. E aí, você por aí, Joy, está se cuidando? Estou me cuidando aqui, já aguentando esse tempo seco de São Paulo, né? Hoje minha voz deve estar até meio esquisita, porque está bem seco aqui em São Paulo, mas é só isso, tá gente? Tempo seco, está tudo bem. Está ruim. Legal, obrigado pela participação, viu? Ah, obrigada pelo convite, gente, quando quiserem, estamos aí. Legal, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente de novo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda pra caramba a gente a continuar trazendo as notícias. E é isso aí, hoje à noite tem hoje no Tecmundo, todos os dias tem hoje no Tecmundo, e sexta ou sábado vai ter o novo plantão. Galera, muito obrigado, um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.